Ano novo é na pré-maria, fim de ano, Nossa Senhora da Graça Ano novo é na pré-maria, fim de ano, Nossa Senhora da Graça Ano novo é na pré-maria, fim de ano, Nossa Senhora da Graça Ano novo é na pré-maria, fim de ano, Nossa Senhora da Graça Ano novo é na pré-maria, fim de ano, Nossa Senhora da Graça Ano novo é na pré-maria, fim de ano, Nossa Senhora da Graça Homem na pré-maria, fim de ano, Nossa Senhora da Graça Homem na pré-maria, fim de ano, Nossa Senhora da Graça Homem na pré-maria, fim de ano, Nossa Senhora da Graça Homem na pré-maria, fim de ano, Nossa Senhora da Graça Homem na pré-maria, fim de ano, Nossa Senhora da Graça Ano novo é na pré-maria, fim de ano, Nossa Senhora da Graça Homem na pré-maria, na Nossa Senhora da Graça Homem na pré-maria, na Nossa Senhora da Graça Ano novo é na pré-maria, fim de ano, Ano novo é na pré-maria, fim de ano, Nossa Senhora da Graça Homem na pré-maria, fim de ano, Nossa Senhora da Graça Homem na pré-maria, na Nossa Senhora da Graça Homem na pré-maria, na Nossa Senhora da Graça Homem na pré-maria, fim de ano, Nossa Senhora da Graça Homem na pré-maria, na pré-maria, na nossa Senhora da Graça Homem na pré-maria, fim de ano, Nossa Senhora da Graça